É o trem, bebê, pedrinho 144, André Almeida, Gabriel Martins, Yagli Maguai, Anindo, Gilberto, Fofosap, Ricky, Rosteizinho, Borges, Anônimo, Matheus, Gustavo, Maluzinha, Cecília, Kaique, Querido, Edith, Sara, Souza, Zagaz, Chequinhos, Pedro, Antônio, Giovanni, Coimbra, André, E os que mandaram piques, Victor, Rony, Juan, Borges, Eric Pompeo, Leon, José, Luiz Guilherme, Carlos Barbosa, Vitor Alex, Gabriel da Silva, Itamar Gonçalves, Diego Rafael e João Vitor, muito obrigada, obrigada, um beijo pra vocês. Olá, não precisa me bater, tá bom? Estou aqui para alimentar você, Maria Vivi, com fofocas reais sobre a vida dos outros. É, antes de tudo, se você é novo aqui no canal, se inscreva se você gostar do conteúdo. Apesar de que se você é Maria Vivi, eu acho que você vai gostar. E deixa o like também, deixa um comentário pra ajudar no engajamento. E eu já vou começar porque eu sei que ninguém gosta de relação. Eu pedi pra vocês me mandarem histórias lá no Instagram, porque eu tava sem conteúdo já, porque a minha vida não é tão movimentada. E eu vou contar uma história que foi um inscrito que mandou. Eu acho que ele é inscrito. A história não é minha, tá? Essa parte é importante. Mas eu vou contar em primeira pessoa, como se eu tivesse na história, como se eu fosse ele, né? Pra dar mais emoção, tá bom? Mas a história não é minha. A história envolve bebida alcoólica. Eu sou uma enagem da arte, não bebo. Então, tá bom? Vamos lá, eu vou contar. Ele deu até um título pra história, que era PT do último dia de aula. Eu achei genial. Começo a contar. Bom, eu e outras amigas estávamos no último dia de aula do ensino médio, quer dizer, do primeiro ano do ensino médio. E nós decidimos beber. Simplesmente. Aí nós combinamos que cada uma ia levar o ficantezinho, né? Mas eu não tinha o ficantezinho, então. Eu ia sozinha. Então, nós estávamos em sete. Aí nós combinamos assim. No último dia de aula, todo mundo ia levar dez reais. A gente ia ir no mercado, ia comprar bebida. E todo mundo ia encher a cara, dormir na rua. Esse era o plano. Porém, não correu tão bem quando a gente esperava. Nós fomos no mercado. Um amigo nosso era maior de tarde, então ele comprou as bebidas. Porque a menor não pode comprar. E nós fomos andando até chegar em uma rua sem saída. E nisso que nós fomos andando, durante o caminho a gente foi bebendo. Então, quando a gente chegou lá no local, a gente já estava meio tonto. Ah, e cada um levou dez reais, né? Nós estávamos em sete pessoas. Então, deu pra comprar bebida. Pra cacete. E aí, quando nós chegamos no local, já estava todo mundo meio... Mas a gente continuou bebendo. A gente ficou lá, sentado, na rua sem saída. Em frente a uma casa. E a gente vai bebendo, bebendo, bebendo. As minhas amigas que estavam com os gigantes ficaram lá, né? Beijando. E eu só, clube, clube. E até que chegou um momento em que eu não estava conseguindo mais beber. Eu cheguei no meu limite. Mas a gente tinha disputado quem conseguia beber mais. E como eu sou competitiva, eu não queria parar, né? Mas já foi pra Agua Baixão. O nosso intuito de se divertir. Chegou um nível em que estava todo mundo muito ruim. Todo mundo tonto. Todo mundo botando pra fora. Se é que vocês me entendem. Nesse momento, um casalzinho já tinha ido embora. Então, nós só erramos cinco. E até que um moço que estava trabalhando lá, ele falou. Olha, eu já tive a idade de vocês. Vocês beberam demais. Eu vou trazer uma água pra vocês. Pra ver se ajudam em alguma coisa. É, tava todo mundo muito, né? Então, nós aceitamos a água. Isso é perigoso. Mas, é... Não tinha nada na Ágora. Era real só água. Não tinha batizado nem nada. E aquela água realmente ajudou. É claro que a gente ainda estava mal. Mas a água deu uma churradinha. E a minha visão, pelo menos, desempassou. Eu tava conseguindo enxergar. E uma das nossas amigas. Ela morava lá perto daquela rua sem saída que a gente tava. Então, ela pensou em levar a gente pra casa dela. Pra tomar banho. Dormir, né? Se necessário. Mas, é... Os pais dela estavam em casa. Nós aceitamos e... Foi todo mundo segurando um no outro, assim, né? Pra não cair. E a gente chegou lá na casa dela. Mãe dela abriu o portão. E aí, a mãe dela... De cara já percebeu que tava todo mundo muito ruim. Aí, a minha amiga explicou. É, então... Nós bebemos. Tá todo mundo cambaleando. É... Os meus amigos podem ficar aqui em casa. Tomar um banho. Deitar. A mãe dela... Nossa mãe dela é um anjo. A mãe dela deixou a gente ficar lá. Aí, a gente entrou. Eu fui a primeira a tomar banho. E... Quando eu tava no banho, eu caí. Mas, deu tudo bem. Não bate a cabeça, nem nada. E quando eu saí do banheiro... É... Uma amiga minha tinha ido embora. Mas, ela tinha... Botado tudo pra fora, né? Aí, a mãe da menina tava limpando o chão. Aí, só ficaram quatro pessoas. É... Depois disso, eu não me lembro o que aconteceu. Porque eu deitei na cama e capotei. Aí, quando eu acordei... É... Dois amigos meus estavam acordados. Estavam lá conversando com a mãe dela. Da menina, né? A mãe dela tava rindo. Da nossa cara. É... Ela tava falando que... Nós exageramos muito. E que... Era muito perigoso, né? A gente ficar na rua. Naquele estado. Há uma coisa... Isso eu conto depois. Mas, é... É legal também. E... Aí... Os meus amigos perguntaram, né? Ah, você vai contar pros nossos pais? Aí... A mãe da nossa amiga falou que não. Que ela não ia contar. A não ser que... Os nossos pais fossem lá... Conversar com ela. E não teria como ela mentir, né? Mas, caso isso não acontecesse... Ela não ia contar. A mãe dela é realmente um anjo. E... Enfim, depois disso... É... A gente... Foi embora. Cada um foi pra sua casa. Agora... Partes do rolê que eu não me lembro. Porque eu tava muito ruim. É... Uma amiga nossa... Ela não ficou tão... Tão ruim. E ela disse que a gente dormiu... Na rua. Dormiu. É... Eu acho que não deu tempo de dormir. Deve ter sido um cochilo. Mas, de qualquer forma... Caputamos no meio da rua. E outra coisa... É... Uma amiga minha... Ela tava só gravando. Ela não bebeu. Ela literalmente... Só gravou. Foi aqueles amigos que foram embora. A gente sabe. E... É... Eu vi muita coisa que... Eu não me lembro de ter feito. Porém... Tá gravado, né? Enfim, gente. Essa foi a história. Eu... Não sei se eu consegui interpretar. Espero que sim. Talvez eu tenha aumentado um pouquinho. Mas... É... Enfim. Muito obrigada. Pra quem mandou essa história. Eu gostei bastante. Vocês estão meio... Né? Agora vamos pra uma história de Sabrina. Essa história... Se passou no ano de 2000... Se passa... Se passou no ano de 2017. Eu acho. Eu tenho quase certeza que eu tenho brinde. Não brinde. Mas eu tenho as conversas. Então... Eu sei que vocês gostam de brinde, né? Se eu realmente tiver a conversa. Eu vou deixar pra vocês lerem. Enquanto eu estiver contando. É o seguinte. Nessa época... Eu jogava rapu. Eu acho que por baixo vocês também... Deviam jogar rapu, né? E certo dia... Enquanto eu jogava rapu. Eu conheci um garoto. O nome dele no jogo... Era Diário. É... Eu vou falar o nome dele. Porque eu acho que ele nunca ouviu esse vídeo. E... O nome também... É uma parte importante da história. Bem engraçadinho. Vou falar mais pra frente. Por quê? E aí... Nós começamos a conversar. Viramos amiguinhos. E... Ele... Era da minha cidade. E eu fiquei toda... Nossa! Uma pessoa da minha cidade. Que joga rapu. Tudo bem que... Eu acho que a maioria dos meus colegas não me jogava, né? Mas... Sabia no antissocial como era, né? E eu fiquei toda... Nossa! Vamos se ver! Mas... É... Eu não tinha nenhum interesse nele. Até porque eu tinha 12 anos. Eu realmente gostava da amizade dele. Ele era como se fosse o meu melhor amigo. Então... Eu queria conhecer ele. Ai... Nós já jogávamos há muito tempo, tá? Não é como se... A gente tivesse acabado de se conhecer. Ele me perguntou onde eu moro. Não. A gente jogava há um tempinho já. E aí... Ele me perguntou onde eu morava. Eu disse onde eu morava. Eu sei que isso é bem perigoso. Mas... É... Ele morava de certa forma, longe. E... Ele morava no bairro da minha avó. Ai ele falou... Ah, Seras tem como a gente se ver. Você vai pra casa da sua avó. Ai eu disse... Não, a minha avó é muito brava. A gente tem que ir a um outro jeito. Ai eu perguntei... É... Qual era... Qual a igreja que ele frequentava, né? Se ele frequentava igreja. E se frequentava qual. E... Coincidentemente... Ele frequentava a mesma igreja que a minha família frequenta. Então... É... Pronto. Tá no papo. Eu ia pra igreja lá do bairro da minha avó. Ele também ia... Sussa. A gente se encontraria. E nós marcamos de se encontrar. Nós marcamos de nos encontrar. Se encontrando. Sabrina não sabe conjugar verbo. Enfim. O combinado foi o seguinte. Nós íamos ir até a igreja. Nós não íamos entrar. A gente ia ficar lá na porta conversando e tal. Só isso. É... Como eu disse. Eu não tinha nenhum interesse nele. Ele também não tinha interesse em mim. Até onde eu sei. Então era só pra gente se conhecer mesmo. Aí... É dessa parte que eu tenho a conversa. Eu vou deixar o brinche aqui pra vocês verem. Aí eu tava toda bonitinha, né? Com o meu vestido rosa. Com o meu lacinho na cabeça. Eu não sei se eu tenho a foto do dia. Se eu tiver eu coloco pra vocês verem. E... Bom... Chegando lá. É... Essa é a parte do nome. Eu fui abraçar ele. Eu falei... Oi, Diário. Aí ele falou... Meu nome é Dário. Aí chegou, né? Não sei o nome do amiguinho. Mas o nick dele no jogo era Diário. Não tinha como eu adivinhar, né? Enfim... Aí nós sentamos na calçada. E a gente ficou conversando sobre a bu. Foi só sobre a bu que a gente falou. E a gente tava lá falando. E aí a gente falou sobre a vida, né? Ah... É... Eu sou muito boa em matemática. Eu sei. A tabuada de costra, hein? A gente ficou falando sobre isso. Até que... Adivinha quem aparece? A minha avó. Ela foi atrás de mim porque eu tinha esquecido... É um negócio que eles usam lá na igreja. Aí ela foi lá pra me dar. E aí quando ela chega, ela tá sabrindo lá na porta conversando com o menino. É... A minha avó pensou que ele era o meu namoradinho. Então... Ela brigou pra cacete com ele. Eu fiquei falando, né? Foi ó... A gente é seu amigo. Quem disse que ela acreditou? Ela xingou muito ele. Até que ela literalmente fez ele ir embora. E... Aí ela brigou comigo, né? Ela me levou pra casa. Foi brigando comigo. Foi brigando comigo. E eu falando folhas ao meu amigo. Aí ela... Vitória... É porque meu nome é Sabrina Vitória, tá? É... Você tem 12 anos. Eu não sei se era 12 exatamente. E você já tá namorando. Você precisa pensar nos estudos. Aí ela foi mexigando, mexigando, mexigando. E... Nesse tempo eu não mexi no celular, né? Ah, inclusive eu mexi no celular da minha tia. Então eu tava conversando com ele pelo Insta. Essa é a parte que eu tenho. O print. E tinha uma mensagem lá. Do Dário falando... Nossa... A sua vó é brava, né? KKK. Aí... Eu falei... Ela é. E depois disso a gente nunca mais se falou. Eu acho que ele me deu um bloc. É... Eu... Não olhei, mas eu acredito que eu tenha levado a bloc. Eu vou deixar o brinde pra vocês verem. Do Dário. Da gente marcando... Não marcando, né? Mas falando... Ah, tô saindo. Nossa, sua vó é muito brava. Vou deixar o brinde aqui pra vocês verem. Bom, foi isso. Foi legal. Enquanto durou a amizade do Dário, ele era bem legal. Ah, inclusive... Tem uma coisa. É... Eu tenho uma amiga. Que ela morava perto da minha antiga casa. E eu tenho quase certeza... Que o irmão do vizinho dessa minha amiga... Era o Dário. Eles pareciam muito fisicamente. E o nome era o mesmo. Eu não vi ele. Mas... Eu já vi em foto, sabe? Enfim, eu tenho quase certeza que era ele. Mas... É... Eu acho que esse vídeo não vai chegar nele. Se chegar... Eu acho que eu não vou levar processo. Até porque não é uma história tão... Né? Apesar dele ter sido esculachado pela minha vó. Vamos pra próxima história. Tá? Essa história, ela é bem pequenininha. Mas... Ela é legalzinha. A minha prima... Ela conhecia um casal. Essa história é de 2018. Que... Quando eles terminaram... Eles simplesmente fizeram uma competição. Pra ver quem pegava mais gente. Eu conversei com um menino do casal. Eu acredito que eu tenha as conversas no mensage. Se eu encontrar, eu coloco aí pra vocês verem. Mas se eu não tiver... Era basicamente ele falando... A eu e a minha ex estamos disputando pra ver quem pega mais gente. Eu tô ganhando. KKK. É... Eu acho que ele deve ter escapado. Falado algo do tipo... Nossa, todas as meninas se derretem por mim. Enfim... É isso. Agora vamos para a próxima história. Então, essa história, ela também é antiga. Eu só tenho história antiga, né? Ok. Ela é do ano de 2018, 2017. Não me lembro. É... Eu tinha uma amiga. Que... Ela... Enfim, ela era minha colega, né? Ela tava olhando os meus amiguinhos do Facebook. Até que ela viu um garoto que ela se apaixonou. E aí ela me perguntou quem era ele, né? E eu falei... Ah, é um garoto da igreja que a minha família frequenta. E... Ah, detalhe. Minha família frequenta uma igreja evangélica. A família dela, a católica. E... Ela... Ela tem um jeito de ir na igreja evangélica comigo. Só pra conhecer esse menino. Mas antes, é... Eles conversaram. Ela chamou ele no Facebook. E eles marcaram onde ficar. Na época... Se essa história foi de 2017, eu tinha 12 anos. Isso foi de 2018. Nossa, eu tô velha, né? Enfim, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Ela era um ano mais velha que eu. E o menino da história era dois anos mais velha que eu. Então... É. Aí... É. Ela tem um jeito de ir comigo. Ela veio aqui pra minha casa. Nós fomos pra igreja junto com os meus avós. E chegando lá... Ela tava muito nervosa, gente. Eu não faço ideia da quantia de bala, ralos preto que ela comeu naquele dia. Enfim, quando acabou o culto, eles dois foram pra um lugar nada. Escondido. Eles ficaram literalmente na frente da igreja. Mas não era bem na frente. Do lado da igreja tinha uma casa que tinha um banquinho. Eles ficaram lá. Só que... É. Quando acaba o culto, as pessoas geralmente ficam lá na porta conversando, sabe? Então tava todo mundo lá. E eles lá ficando no banquinho. É... Agora eu vou contar o que ela me disse. Ela falou que quando eles estavam lá sentados, eles conversaram sobre a vida e tal. Eles falaram sobre a escola. E... Até que chegou o momento em que ele elogiou o cabelo dela. E aí ela agradeceu. Até que ele perguntou. Então, né, gente, me aguardificar. Eu posso te beijar. Nossa. Olha essa iniciativa. E aí ela falou. Pode. Aí ele beijou ela. Ela disse que foi horrível. Mas era o primeiro beijo dela. Então, ela não sabe se foi por isso ou se foi porque realmente foi ruim. Quer dizer, não existe beijo ruim. Existe beijo que não encaixa. Então, é. Mas é agora que entra a melhor parte da história. Eles ficaram um bom tempo conversando, né? E quando eles de fato beijaram, não tinha mais tanta gente lá. É porque assim... Vocês sabem que velho gosta de conversar com velho. E eu fui com as minhas avós. Então, eles demoraram bastante pra ir embora. E aí já não tinha mais criança pra eu brincar, pra eu correr atrás e jogar pedra. Então, eu queria a companhia. Sabrina, de 12 anos, carente pra cacete. Aí eu fui lá neles. Eu tava comendo pipoca salgadinha. E eu simplesmente cheguei lá neles e falei. Vocês querem pipoca? Aí a minha amiga, ela fez uma cara de brava pra mim. Aí eu notei que eu tinha feito merda. E o menino falou. Não, obrigada. E eu saí de lá voando. Eu não queria atrapalhar. Eu só queria a companhia, poxa. Enfim, depois a minha amiga me enganou de tudo quando eu não me pude ter atrapalhado eles. Mas, bom, foi isso. Eles nunca mais ficaram. Pelo menos que eu saiba, não. A minha amiga mudou a hipicidade. Então, eu também não falo mais com ela. Mas, bom. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma história. Gente, eu tenho história pra contar. Porém, as pessoas que são donas dessa história não me deixam contar. Sendo que eu não ia falar nome nem nada. Caso vocês queiram mais uma parte de vídeo contando fofoca cabeça de crush. Que se você assistiu até aqui é porque você é Maria Vivi. Você vai querer. Se você tiver alguma história legal, me manda lá no Insta. Que eu posso trazer aqui contando, né? Lembrando que eu não vou falar nome nem nada, né? Então, pode ficar relax. Sabrininha de confiança. Ou então, comenta nesse vídeo. Donos das histórias que a Sabrina fazem. Por favor, deixa ela contar. Ela não vai falar o nome de vocês. Ninguém vai saber que é vocês. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E, bom, é isso. Beijo. Boa noite. Até o próximo vídeo. Bons sonhos. Tome bem. Fica bem também.